Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aline Fitness Hair. Esse vídeo é bem rapidinho, é que chegou umas coisinhas aqui pra mim do Mercado Livre e eu queria muito mostrar pra vocês o que é. Bora lá ver? Bom, meus amores, eu fiz essas comprinhas do Mercado Livre, né? E claro que eu tinha que vir aqui mostrar todas pra vocês. Vou abrir aqui juntinho com vocês. É um vídeo rapidinho, só vou mostrar o que eu comprei, né? Pra vocês, vai que vocês também estão precisando e quer saber se é boa, se vem direitinho. Né? Ó, esse aqui já veio bem embaladinho, ó. Comprei ontem e já chegou hoje, por isso que eu amo o Mercado Livre. O Mercado Livre me patrocina. Então vamos lá, né? Para os meus recebidinhos pagos. Essa aqui, ó, é uma paleta de blush. Olha só quantas cores diferentes. Ai, meu Deus. E bem embaladinho, hein? Adoro quando vem assim, tudo inteiro, né? Porque a maquiagem pode ser muito brava. Olha, gente, que linda. Ai, que cheirinho bom de maquiagem nova. Ó. Nossa Senhora. Deixa eu pegar aqui. Ai, comprei pincéis novos também, mas ainda não chegou. Inclusive é até dessa mesma linha aqui. Só que acho que é dourado aqui. Olha só. Deixa eu testar esse aqui. Uau! Gente, olha essa cor. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar aparecendo chinelada na cara, hein? Vamos ver esse. Caraca! Não, nem vou passar assim. Ó. Gente, olha que pigmentação boa. Maravilhoso, gente. Olha. Esse e esse aqui, ó. Imagina esse daqui. Gente, olha isso. Parece uma sombra. Ó. Caraca! Forte, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Ela é mate. Efeito natural. Ó. Adorei. Já adorei. Vamos ver esse aqui. Então, eu comprei também os pincéis, mas os pincéis ainda vão chegar. Vai chegar amanhã. Eu vou pôr a fotinha aqui qual foi o pincel que eu comprei, tá bom? Calma aí. Então, como eu ia dizendo, eu tenho a maleta de maquiagem, né? Já uso algumas coisas. E também tem aquelas maletas que abrem tudo. Só que fica... Eu quero umas coisinhas práticas. Se eu pego, abro, uso... Ai, gente. Esse aqui... Que na pandemia... A gente... Ai, deixa eu dar uma... Coisada aqui que tá estranha. É... Na pandemia, a gente quase não usa batom por causa de máscara e tal, né? Agora tá todo mundo se vacinando. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. E o que é que eu comprei? Batons. Olha que linda isso aqui. Maravilhosa. Sabe quantos batons que vem aqui? Treze batons. Treze. E eu paguei... Acho que quarenta reais. Eu vou pôr depois na tela aí o preço de todas as coisas que eu tô mostrando aqui, tá bom? Não vou pôr todos os links do vendedor aqui, mas se você quiser... Ai, Aline, me dá o link aí do vendedor de batom. Ó, no comentário eu já ponho pra você, tá bom? Ai, gente, que lindos! Então, como eu ia dizendo, se Deus quiser, a gente vai parar de usar essas máscaras aí logo, logo, né? E aí, eu vou voltar a usar meus batons, né, gente? Tô com saudade de usar batom. Meus batons venceram, vocês acreditam? Venceu? Eu nunca vi de batom vencer. Ai, gente, olha, é uma cor mais linda que a outra. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem eles caírem. Olha. Olha essas cores! Cada maquiagem um tom de batom. Arrasou. Vamos lá, já vou abrir um aqui pra gente poder ver. Quem vê pensa que eu vou revender a maquiagem. Não vou revender, gente, eu juro, é tudo pra mim. Estou me dando de aniversário, ó. O meu aniversário é agora, dia 1º de setembro. E aí, eu resolvi me presentear, ué. Aham, sei. A outra. Dando motivo pra gastar. Confesso. Quem aí faz isso também? Ah, eu mereço. Só pra gastar mais um pouquinho. Comentem aí que eu vou gostar de saber se você também faz isso. Olha esse batom. Que lindo! Vamos ver aqui? Olha! Opa! Deixa eu ver se... Aí. Olha que lindo! Cheirosinho! Esses dias, eu comprei um batom. Comprei, cheguei aqui, eu abri. E quando chegou aqui, tava estragado o batom. Eu fiquei feliz de voltar lá pra trocar, né? Mas eu acho que ficou na prateleira todo esse tempo de pandemia. Eu não vou abrir todos, senão esse vídeo vai ficar longuíssimo, tá? Vou abrir umas cores diferentonas aqui, só pra mostrar pra vocês. E aí, cheguei aqui, fui usar o batom todo. Ai, ela tem um batom cor de rosa. Deixa eu ver se... E aí, quando eu abri o batom, batom com gosto de sebo. Vocês já colocaram, já colocaram na boca o batom estragado? É horrível! Tem gosto de gordura, com aquele cheiro de sebo. Ai, que raiva! E eu doida pra usar o batom. E olha que lindo esse daqui, né? Eu achei bonita a embalagem. Ó, ele é... Ó, tá vendo, gente? Pra quem não sabe que batom vence, esse daqui, ó, vale até 2023. Ó, esse aqui, a cor. Que lindo, né? Vamos lá. Que lindo, ó! Super pigmentado. Ai, eu adorei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se veio um rosinha, né? Se veio um rosa, não veio um rosa? Eu gosto daquele rosa chiclete. Mas eu acho que não veio. Veio várias cores, né? É que a gente sempre reclama. Ó, que lindezza. Ai, veio! Ó. Olha isso. Todos bem pigmentados. Eu amei. Amei, gente! Ai, tem muita cor bonita. Vamos usar aqui. Vamos ver o nude? Eu nunca passei o nude. Eu gosto sempre de usar cores fortes. Eu disse que eu não ia abrir todos, né? Mas tem tanta cor linda. Ó, vem 13 batons dentro da caixinha, tá? E aí, é duas assim, eles vêm tipo um tom sobre tom, tá? Não é... É... Aí vem um nude mais clarinho, um pouco mais fortinho. Vem assim. Ó. Olha isso. Vou passar na boca. Ai, que linda! Olha só. Eu não costumo usar essa cor assim, clarinha, que eu tenho costume de achar que é só pra gente ir branquinha. Mas não, ficou bonitinho, né? Adorei. Vamos parar de abrir batom. Vamos abrir outro pacote. Ai, essa aqui eu tava muito ansiosa. Muito ansiosa. Ai, gente. Pra quem não sabe, eu amo cores fortes. E eu tava doida numa paleta dessa faz tempo. Olha, é da Ludurama. É super baratinha essa paleta. Vem tudo bem protegido, tudo no plástico bolha. Amei. Ó. Então, aí que eles colocam o durex em tudo. Olha esta paleta, meus amores. Ah! Que lindo, meu Deus! Né? Olha isso! Ah! Que lindo! Bora lá ver as cores. Bora lá. Ó, vou pôr aqui no meu pulso, tá? Vou começar com essa... Olha só! Vou começar com essa verde. Ó. Tá dando pra ver aí? Depois eu chego mais perto. Olha! Gente! Vamos ver essa aqui. Gente! Que cor forte! Vamos lá no aranjão. Olha! Daqui a pouco eu chego de pertinho pra vocês verem. Eu vou encher minha mão de... Ó! Tá dando pra ver? Vamos ver aqui um azulzão. Calma aí que senão eu vou manchar. Maravilhoso! Vamos ver uma escura. Tá vendo? Ai, não vejo a hora de fazer uma make. Olha a mão! Olha, gente! Olha isso! Vou pôr nos dedos, tá? Que o braço já tá tudo... Que cor que eu não peguei ainda aqui? Olha isso! Lindas demais! Olha isso! Gente do céu! Tô apaixonada! Olha! Opa! Repetir cor, né? Vamos ver... Ixi! De acaso, vão tudo... Deixa eu pegar o lencinho pra limpar. Pra gente testar outras cores. Olha só essas cores! Nossa, eu amei! Olha! Olha só! Olha! Gente do céu! Maravilhoso! Caraca! Lindas! Ó! Ó! Vocês vão ficar maquiadas! Maravilhosas, né? Linda, linda! Trinta e duas cores! Perfeita, tá? Ela é mate! E ela é da Ludurana! Ludurana! Tá bom? Mate luxo! É a palheta! Paguei trinta e poucos reais! Depois eu deixo aqui um precinho pra vocês! Vamos abrir essa aqui? Essa aqui é mais uma palheta, tá? O que que eu fiz? Eu comprei uma com cores fortes... E uma com umas cores nude, né? Que nem sempre você vai tá ali no... Pá! Então, fica essa comprinha assim. Essa daqui é da Ruby Rose, que eu amo essa marca. As palhetas são lindas, as sombras, né? Isso, tá cheio de plástico. Peraí, gente! Vem com proteção. Olha que linda! Ai, que duro! Eu tô numa vaga assim. Mas eu comprei a colorida, né? Porque, né? Vai aqui! Aí, ó! Ela ainda vem esse meinho que vem com corretivo. Ai, eu achei... Olha isso, gente! Movimento muito top, né? Nem sei se vocês estão conseguindo ver mais de tanta cor que eu já passei em mim. Ai, olha esse aqui! Que lindo, ó! Vou passar aqui só pra vocês verem, tá? Ó! Que linda! Vamos lá! Vamos ver outra! Eu vou parar esse vídeo e vou estar toda pintada! Ó! Tudo nude! Ai, eu tô vendo as makes que eu vou fazer! Adorei! Então, uma bem coloridora e uma nude, né? Fala aí! Vou poder fazer a maquiagem. Que vai ter essa que eu sei me maquiar desse jeito. Não! Não sei, assim, né? Mas a gente tenta! E agora o último, ó! Esse aqui. E aí, a minha... Meu estoque de maquiagem está reposto. Esse aqui é da Ruby Rose também, que eu amo essa sombra. Que é pra sobrancelha. E ela é muito top! Aí, depois que eu comprei a primeira vez, em São Paulo. Nunca mais mudeu. Pra não mudeu falar, porque eu tô mentindo. Olha aqui a minha. Tá vendo? Tá só o meu. Ó o meu blanche, como é que tá. Ó. Viu? Eu uso muito. Olha aqui essa daqui. Essa aqui também. Olha só. Já era, né? E aí, eu tenho aquela que é grandona, mas no dia a dia eu uso essas. Que você abre ali, eu deixo já aqui na minha gavetinha. E aí, eu uso essas, né? Mais rápido. Só quando eu vou sair pra algum lugar, aí eu abro tudo. Olha só como é que ela dá. Ai, linda, né? Pra fazer essa sobrancelha. Porque a minha sobrancelha é feita aquela micropigmentação. E já tá bem clarinha. Aí, agora, eu arrumo só no pozinho, ó. Eu tiro essas imperfeições. Olha aí, tá vendo? Tá vendo que ela tava cheia de furinho? Você vê como é bom esse pó? Ai, gente. Eu amo esse pozinho. Olha isso. Olha que diferença. Olha a diferença de uma pra outra, já. Da hora, né? Ruby Rose, tá? Ó, vocês não vão se arrepender, não. Muito bom. E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado aí dessas diquinhas. Eu vou deixar o preço aí de cada uma delas. Todas foram no Mercado Livre de vendedores diferentes, tá bom? E se vocês quiserem o link, é só pedir aí no comentário. Prometo fazer um próximo vídeo me maquiando com elas. Não sou, não sei fazer outras maquiagens, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou treinar alguma make aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Toda cheia de make. Olha isso. Uma cara com blush e outra sem. Uma cara com blush e outra sem. Uma cara com blush e outra sem.